Esse é o Tom de Forró. Aô, goçada chonada do meu Brasil, vamos continuar. Fazendo forró com ela, Cris Santiago. Cris Santiago, essa moça lá de Itabaianinha. Terra boa, brejeira. Sertão do Nordeste do meu Brasil. É Sergipe botando pegada lá no sul do estado, ó. Deixa eu chegar pertinho dela. Vem pra cá, menina, vem pra cá. Beleza, joia? Beleza, joia. Agora eu quero saber de você o seguinte. Lançamento do CD, tá tudo pronto? Já tá tudo pronto, né? Será lançado no sábado. Nesse sábado agora. Já estará disponível em todas as plataformas pra galera baixar. E curtir aí com o nosso novo projeto. Pode pagar aí, tá no site de sua música. MP3. MP3. E os outros aí. Tá no YouTube. No YouTube, vai pra todas as plataformas. É, o Matuto fala assim, YouTube. YouTube, né? Fazendo bico. É, é, fazendo bico. Tudo bem. Agora diga chuchu sem fazer bico. Chuchu sem fazer bico. Diz não, né? Ah, pois tá bom. É porque aqui é descontraído, né? Você sabe que aqui é a casa do artista. Nossa terra, nossa gente, né? Não é à toa que você tá dando conta do recado e botando pegado, né? E eu tô gostando da pegada da moçada aí, hein? Você tava tudo barbudo, né? Essa é a galera aí, viu? Tá colada aí com a gente, viu? Aqui eu pensei que era o Moide AB que tava aqui. Mas não é não, é barba mesmo. Sanfonete, não se zangue não, macho é. Ó, você... Vem cá, faz favor. Você já viu que ele tem o olho colorido, parecido a uma televisão colorida? Já sim. Ó, olha aqui. Não é parecido a uma televisão colorida, ó? Tá vendo? Ei, menino, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos botar pegada agora. Vamos botar pegada. Poxa, manhã, na Crição de Água, só te dá a carga todinha, então me forró. Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Esse amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Esse amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria O seu verdadeiro amor Não te valgo Não te valgo para viver feliz Quantas vezes te valgo Quantas vezes te falei Esse amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Esse amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, que eu te quero, amor Vem, que eu te quero, amor E não pode acabar jamais Vem, que eu te quero, amor Vem, que eu te quero, amor Nossa senhora Gostei do forrozão Chonadão demais Meus amigos Quero mandar um abraço grande aqui Para os nossos telespectadores Ao meu amigo Zequinha da Churrascaria Aí na rua C Número 67 no São Conrado Aquilo velho, ó Beleza, jóia Mandar um abraço também Para o Cival Cival Turismo Um abraço grande Para o Jorge Que está ligadaço aí com a gente também Nós agradecemos demais da conta Mas vamos dando continuidade Aqui o programa Mais brejeiro do Brasil Com a madeireira Gepasso Limitada Que é uma grande tradição Há mais de 30 anos No comércio de madeiras Com a indústria própria Na cidade de Mojú Lá no Estadão do Pará Aqui em Aracaju Fica localizado na avenida Engelho Gentil Tavares Número 1180 No bairro de Artúlio Vargas Estamos prontos Para atender Toda e qualquer pedida Em madeiras Falou madeira Falou Gepasso Telefone de contato É 079 É meu compadre 079-3214-3882 3214-2706 Esse é o telefone Você faz o contato E naturalmente Vai ser bem servido A organização É do nosso amigo Givaldo Passos O vovô E também da dona Gilvaneta A gerenta Dona Joana Um abraço para a senhora Tudo de bom E bota pegada Muito obrigado Pela parceria Que vocês nos dão Aqui no programa Nossa Terra Nossa Gente Valeu, boi Falou madeira, gente Falou Gepasso Está dado o recado Deixa eu ir mais para cá Deixa eu espiar Vem para cá, menina Vem para cá Olha É uma pena Se eu pudesse Deixar você cantando Aqui o tempo inteiro Eu sei disso Chamando na capa Por baixo Feito toureiro Não é mesmo? Eu sei que você gosta De um forrózinho Forró é top Vamos cantar mais uma Depois a gente volta Bata um papo legal aí Falando da bandeira forrozeira E pega descendo Subindo a ladeira E é contramão Agradecer a você Mais uma vez Pela oportunidade A gente está aqui Divulgando mais uma vez O nosso novo projeto Eu quero lhe parabenizar Pelo trabalho Pela sua coragem De defender a bandeira forrozeira E não abre mão Das suas origens De jeito nenhum Não é mesmo? De jeito nenhum Ei, mulher, obrigado Valeu, menina Vamos chamar Vou chamar ela Botando pegada Açoita e da carga Então, meu forró Vamos embora Momentos de amor Quero ir com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me levar faz de mim o que quiser Me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me levar faz de mim o que quiser Me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É cristão É cristão, tiago Nossa terra, nossa gente Meu amigo Sinto Costa Momentos de amor Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Se você me ama Me leva pra cama E me usar E me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva faz de mim o que quiser E me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vem se apaixonar Com criança, tiago Obrigada Ei, Rojão Deixa eu espiar O Munga O Munga É o nosso Produtor aqui Do programa É nossa terra Nossa gente Ele veio aqui Falar comigo Dizendo que vai ter O samba de cuica Agora no mês de maio Final de maio Início de junho Beleza, joia Ô Munga Prepara tudo aí Macho velho Vamos botar pegada Tá bom Olha meus amigos Vamos dando aqui Continuidade ao programa Mais brejeiro do Brasil E eu quero mandar Um abraço grande aí Pra toda a sertanejada Você que tá ligada Essa aqui com a gente O nosso muito obrigado Mas Né Eu vou chamar essa Essa menina Brejeira Sertaneja Vou mandá-la pegar Descendo Que subindo é contra a mão Beleza Eu quero te agradecer O nosso muito obrigado Eu que agradeço Meu querido Deus lhe proteja muito Nas caminhadas Nas estradas da vida Defendendo sempre A bandeira forrozeira Com certeza É isso aí Botando pegada A vocês aí Essa trinca aí Muito obrigado a todos Cinco pra fazer dez Pra todos vocês Sanfoneiro pai d'égua Aqui O brejeiro ali Ele se ripou Tem brejeiro aí Ele ripou todo Aqui no pau Disse Rapaz Nunca viu um negócio desse Beleza Tamo cinco pra fazer dez Nunca lhe dei nada mesmo Obrigado Meus amigos Não sai daí Daqui a pouco A gente volta com ele Dentinho do forró Botando pegada Açoite da carga E tome forró E tome forró Açoite da carga Açoite da carga